Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, adora, adorador, seja muito bem-vindo a nossa live, você que está entrando agora, seja muito bem-vindo, saiba que não foi por um acaso que você chegou até aqui, não foi por um acaso que você recebeu o link aí, que alguém compartilhou com você, não sei se foi no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, aonde você conseguiu achar o link que chegou até aqui, saiba que foi Deus que te trouxe, porque o Senhor quer falar contigo hoje, o Senhor tem uma palavra para o teu coração neste momento, amém? Glória a Deus, nós vamos estar orando, você que tem o seu pedido de oração, deixa aqui nos comentários, amém? Porque vamos estar orando por todos os pedidos de oração, se você tem um pedido especial por você, pela sua família, por alguém que você queira, deixa aqui nos comentários, porque nós vamos estar orando não somente hoje, mas também durante toda a semana, amém, amados? Glória a Deus, você que está chegando agora que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, já deixa o seu like, amém? Porque o seu like ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas por Deus, amém? Então seja um canal de bênção, quando você deixa o seu like, você está semeando no reino, quando você compartilha o link, você também está semeando no reino, então semeie no reino e seja abençoada em dobro, amém? Porque é isso que acontece quando a gente semeia no reino, o Senhor, Ele multiplica na nossa vida, amém? Glória a Deus, só quem acredita nessa palavra profética nesse momento, já declara, E eu creio, missionária Vanessa, em nome de Jesus, glória a Deus, antes de nós fazermos a nossa oração, quero deixar uma palavra que se encontra em Salmo 67, que diz assim a palavra do Senhor, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e recosigem-se às nações, glória a Deus. Quem sabe você pode estar hoje dizendo, missionária Vanessa, eu não tenho condições de louvar ao Senhor, minha alma não está propícia a louvar ao Senhor, os meus lábios não conseguem abrir para engrandecer o nome do Senhor, porque tudo que eu consigo hoje é chorar, tudo que eu consigo hoje é estar abatido, mas o Senhor Ele está te convidando neste momento a se alegrar, sabe por quê? Porque pelo intermédio da fé, oh aleluia, nós acreditamos naquilo que nós não vimos, que nós não enxergamos, e aquilo que os nossos olhos humanos não têm a capacidade de enxergar, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós, é aquilo que o Senhor tem projetado para nós, então neste momento eu te convido pelos olhos da fé a contemplar as maravilhas do Senhor, porque as maravilhas do nosso Deus sobre a tua vida serão grandes, serão tremendas, amém? Você acredita nisso? Declara aqui nos comentários, diga, eu creio, missionária Vanessa, em nome de Jesus, aleluia, tem tempos que o nosso semblante pode estar abatido, mas aqui o salmista vai dizer, Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, o que quer dizer isso? É que a glória do Senhor, que ela de dia e de noite possa resplandecer no nosso rosto, quando a glória do Senhor resplandece em nós, oh aleluia, essa glória, ela se expande, outras pessoas também são contagiadas, independente da tua luta, da tua dificuldade, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei o que é que tem abatido a tua alma, mas que nesse dia, que a glória do Senhor possa descer sobre a tua vida, sobre o teu rosto, sobre o teu ser, sobre a tua alma, para que o seu rosto resplandeça, amém? Para que o seu rosto resplandeça em Deus, glória a Jesus, para que outras pessoas te vejam e digam, essa pessoa, essa mulher, esse homem, ele passa por tantas lutas, tantas dificuldades, mas tem algo diferente nele, tem algo diferente nela, é isso que o salmista está dizendo aqui, Senhor, tenha misericórdia de nós e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, oh glória a Deus, em meio a essa tempestade, esse vento que você está passando, o Senhor vai te dar graça e o teu rosto vai resplandecer, tem pessoas que vão te procurar e vão dizer assim, ei, toda vez que eu chego perto de você, eu sinto algo diferente, oh aleluia, mesmo você passando pelos piores vales, pessoas vão chegar perto de você e vão dizer, quando eu chego perto de você, eu sinto algo diferente, aí você, você vai dizer assim, ah, é porque é Deus na minha vida, é porque é o Espírito Santo de Deus na minha vida, quando alguém chegar para falar para você isso, você vai declarar que você tem um Deus todo poderoso na sua vida, e é isso que faz a diferença, amém, é a glória de Deus, não te preocupa porque, por mais difícil que esteja agora, oh aleluia, Deus está trabalhando por ti, Deus está lutando as tuas guerras, as tuas causas, 24 horas, o Senhor está lutando, e o Senhor tem falado hoje sobre renovo, tem pessoas que estão precisando ser renovadas por Deus, e o Senhor vai te visitar hoje com renovo, com graça, com glória, amém, você que nunca mais tinha sentido a presença de Deus, o Senhor vai fazer você sentir, quem sabe vai ser hoje, até mesmo pelo meio da madrugada, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer com que você sinta a presença dEle, a visitação dEle hoje, amém, em nome de Jesus, deixe seu pedido de oração, porque nós vamos estar orando agora, por todos os pedidos de oração, amém, glória a Deus, vamos orar juntos nesse momento, eu quero orar por você, abençoando tua vida, mas nós vamos clamar ao Senhor juntos agora, amém, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Deus querido Pai, neste momento, Deus amado, nós entramos na tua presença, Senhor, reconhecendo que tu és tudo, que nada somos, Senhor Deus amado, nós somos vasos, Senhor, e tu é o oleiro, Pai querido, neste momento, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, tu és maravilhoso, tu és glorificado no céu e na terra, Senhor, não há outro Deus, senão a ti, Senhor, tu és grande, tu és poderoso, Deus amado, ó Deus querido, nós reconhecemos, Senhor, a tua magnitude, Pai, e neste momento, Senhor, ó Deus querido, nos visita com a tua presença, presença, Espírito Santo, ó Senhor, Deus amado, olha, Senhor Jesus, eu quero te apresentar cada pedido de oração, Senhor, que está aqui nos comentários, Senhor, quero te apresentar cada pedido de oração, Senhor, dos grupos, do WhatsApp, seja do Facebook, Senhor, eu não sei até aonde está alcançando este link, a nossa live, Senhor, mas eu acredito no poder, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, visita a casa dele agora, visita a casa dela agora, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, anjo do Senhor, vai lá agora, visita a tua serva, o teu servo, Senhor, essa pessoa que está triste, está abatida, Senhor, está cabisbaixa agora, Pai querido, que a tua glória resplandeça, Senhor, sobre os teus filhos, sobre os teus servos, Senhor, ó Deus querido, que o coração, que a alma possa se alegrar, possa se regozijar em ti, Senhor, ó Deus querido, e que teu nome, Senhor, seja conhecido, Pai, aleluia, por meio do teu povo na terra, ó Deus querido, que as nações conheçam, ó Senhor, que há um povo, Deus querido, que te serve, que há um povo, Senhor Jesus, aleluia, que te conhece, ó Deus querido, que há um povo, Senhor, aleluia, ó glória a Deus, que te glorifica, que te exalta, Senhor, e que conhece as tuas maravilhas, que contempla, Senhor, as tuas maravilhas, e vive de milagre em milagre, porque assim o Senhor nos sustenta, dia após dia, Senhor, ó Deus querido, vem os levantes, Senhor, vem as lutas, vem as provas, Senhor, Deus amado, mas tu sustenta, Senhor, o teu povo, ó Deus querido, que nenhum, Senhor, daqueles que te servem, possa temer, Senhor, o mal, Deus querido, de dia e de noite, Senhor, porque tu és poderoso, e a tua mão é poderosa para livrar, Senhor, para levantar, Deus querido, para erguer, neste momento, Senhor, visita cada um agora, Senhor, faz milagre acontecer, o Senhor está me mostrando a palavra milagre, e eu creio que o Senhor está realizando milagres agora, em nome de Jesus, receba o teu milagre, receba a cura, receba o alívio na alma, onde você estiver agora, eu profetizo, na tua vida, em nome de Jesus, na tua casa, na vida da tua família, receba e toma posse, declare aqui nos comentários, diga, eu recebo, em nome de Jesus, eu tomo posse, em nome de Jesus, Senhor, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, neste momento, nós já, nós te pedimos e já te agradecemos, porque assim, nós cremos no poder de tuas mãos, em nome de Jesus, declare assim conosco, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe tua casa, que você tenha um dia abençoado, que você possa se deitar em paz, e se levantar em paz, porque assim, o Senhor tem te sustentado, amém? Que Deus te abençoe, e até o próximo Palavra de Vida, profetizando vida! Todos os dias, temos uma mensagem de Deus, para abençoar o teu coração e o teu dia, então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, para não perder nenhuma notificação, todas as vezes que postarmos um vídeo novo, também siga as nossas redes sociais, Instagram, que eu vou deixar o link para vocês, aqui na descrição, que Deus te abençoe, e até o próximo Palavra de Vida, profetizando vida!